Se amanhã, veja bem, houver alguma coisa na Nardelli, eu não sei o que será daqui, mais a metade não virá trabalhar e vão ter que parar também. Todo jovem em salto, se quisesse aspirar alguma coisa melhor para o futuro, ia para São Paulo. Eu mesmo, em 1º de janeiro de 57, estava de malas prontas, com passagem paga, de ônibus para ir para São Paulo à procura de emprego. E aqui não tinha chance nenhuma de estudar. Então lá eu ia aproveitar, como outros saltenses fizeram. Mas meu pai, na véspera, me convenceu, fica aqui na bicicletaria, você faça o que quiser com a bicicletaria, eu não tenho ambição nenhuma, eu não aspiro mais nada. Ele me convenceu a não ir para São Paulo. Como eu ia fazer, Walter fez, foi para São Paulo. Lá ele aventurou, deu umas cabeçadas, não deu certo talvez, resolveu voltar para salto. E Walter voltou para salto, compraram um bar para o Walter. Walter tinha um bom tino comercial. O Walter apareceu com o ônibus e circular na cidade. Walter na área dele, ele vai largar o bar? O bar ia indo bem. Mas largou porque ia indo bem, deu para comprar mais alguma coisa. E começou com o ônibus. E surpreendente, ele achava que podia não dar certo, outros tentaram, não foram bem sucedidos. Foi crescendo, comprando ônibus depois, tal, tal, e chegou a esse ponto. Essa potência que é hoje a Narvega. A minha história aqui se resume a muitas coisas boas, né? Que eu não tenho o que reclamar. Porque o tempo que eu estou aqui, mais de 30 anos, foi aqui que construí minha vida. Uma empresa que, graças a Deus, eles dão valor aos profissionais que trabalham com eles. A gente é bem recompensado por isso. Isso que você nunca ouviu, o povo nunca ouviu falar que o motorista da Narvega está em greve. Porque recebe em dia. Não atrasa a vale a refeição, não atrasa nada. Então, nunca fizemos greve aqui. Porque teve um fato marcante uma vez, que estavam dando 8%. Isso há muito tempo atrás, quando o Sobota era vivo ainda. Aí tinha motorista falando, Pô, mas está 8%, tem empresa, só que ele chamou os caras lá em cima, não esperou nem nem ter. Naquele tempo não tinha muito isso em sindicato. Ele falou, dou 10% e vocês vão trabalhar com a gente. E a empresa estava ganhando 6%. E nós, tinha 10%. A Narvega é uma potência na cidade, respeitada, admirada pelo fato que nós não temos greve na Narvega. Há vários anos tem notícia de greve. E isso ocorre em outras cidades, causa uma preocupação para os habitantes, para os passageiros que não têm condições de comparecer aos locais de trabalho. Então, a Nardelli age exemplarmente. O Rodolfo sempre saiu bem, logicamente, com os acordos que ele fez com outros clientes, com outras empresas. E é essa a razão. Quer dizer, quando tem qualquer coisa aqui, que eu sugiro alguma coisa, veja com a Nardelli se não tem um avanço, porque sempre funcionou. Nunca deixou de vir porque o motorista ficou doente, o motorista falhou, mancou, nada disso. O Meconça que eu ouvi isso. Ele previne antes, essa greve dos caminhoneiros. Ele tinha combustível até tal data para contar com isso. Não precisou nada, não houve falha, nada. O orgulho meu é que você vai chegando, bem dizendo, no final da sua carreira, sabendo que você fez o dever, tem um dever cumprido, né? E geralmente, tem umas pessoas que te deram oportunidade para você chegar nesse ponto, né? Porque se eu não tiver uma oportunidade, uma pessoa que te deu um incentivo, você nunca chegar lá, não. Tchau, tchau.